Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha. Gente, vocês já tiveram a sensação, aquela sensação de você estudar muito para uma prova, se dedicar e mesmo assim não conseguir tirar uma nota boa, de você estudar bastante para um concurso e mesmo assim não conseguir passar, eu já tive essa sensação várias vezes na minha vida. Quando eu era mais novo, diversas vezes eu tentei passar em alguns concursos, em algumas provas e não consegui. Isso é bastante normal. E eu vou te dizer uma coisa, o tempo que você gastou estudando não foi tempo perdido. Todo esforço que você fez para aprender alguma coisa não se perdeu. Mesmo que você tire uma nota baixa, mesmo que você não passe no concurso, o tempo que você gastou estudando não foi tempo perdido. Ele te ajuda para que mais na frente você consiga atingir seus objetivos. É claro, atingir objetivos é algo que requer dedicação. Foi só quando eu comecei a estudar matemática básica, mesmo estando já no nono ano, eu pegava os livros do quinto ano, do sexto ano e ia ler para aprender algumas coisas que eu ainda não sabia apesar de estar no nono ano. Foi só quando eu fiz isso que eu comecei a aprender mais matemática, que eu comecei a conseguir melhores resultados. É por esse motivo que ultimamente eu tenho priorizado neste canal conteúdos de matemática básica. E eu vou te dizer uma coisa, tem dado certo. Cada vez mais pessoas estão se inscrevendo no canal, cada vez mais comentários aparecem aqui, de gente agradecendo porque está aprendendo a dividir, de gente agradecendo porque está revisando os conteúdos. Então, isso enche meu coração de alegria. Saber que as pessoas estão atentas a isso. As pessoas, no geral, sabem o quanto a base é importante. Então, se você está aí perdido no ensino médio, sem conseguir acompanhar os conteúdos, frustrado com matemática, supere isso, se concentre em aprender as coisas básicas. Na hora que você aprender as quatro operações, na hora que você aprender fatoração, coisas mais simples mesmo, você vai ter uma base mais forte, mais sólida, para construir o conhecimento do ensino médio. Então, isso significa que eu vou deixar de fazer vídeos aqui para o ensino médio? Não. Mas, eu vou focar mais o canal em vídeos de matemática básica. Esperem que eu garanto a vocês que eu vou continuar com vídeos em nível ITA, IME, escolas militares, ENEM. Eu quero continuar com isso. Apenas eu decidi fazer este vídeo para explicar para vocês por que o foco do canal tem sido vídeos de ensino fundamental. Se você apoia essa iniciativa, eu peço que você clique em gostei. Se você quiser ter aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha, aqui em Fortaleza, em domicílio, eu vou até você. O telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!